E cá estamos para a Hora da Saúde, é verdade, estamos num momento em que vamos falar sobre saúde, o objetivo destas rubricas que nós temos no nosso programa é precisamente ajudá-lo, alertá-lo muitas vezes também para que você esteja atento a determinados sinais, que é o caso do que vamos falar hoje, e para isso temos aqui o João Serafim connosco, boa noite, João seja mais uma vez muito bem-vindo, é sempre com muito gosto que nós o recebemos aqui, e para falar sempre de temas que são temas fortes, infelizmente este é um tema que tem feito a vida negra, por assim dizer, a tantas famílias, porque eu acredito que não há ninguém que não tenha tido um caso, pelo menos na família, não é? Mas nós já vamos falar sobre isso, sobre o cancro, ou o câncer, se houver brasileiros a verem, que acho que é assim que as brasileiras dizem. Câncer, pela semelhança com o caranguejo. Com o caranguejo. Ah. É, a história vem mesmo com a imagem do caranguejo, com as, aquelas patinhas dele, as patas. A ideia de que o câncer é mesmo uma doença que se espalha, que se pode espalhar, e há essa comparação com as patas do caranguejo e não vem daí. Eu não sabia essa, está a ver? Se calhar vocês sabiam. Ah, então não sabia, não sabia, agora o que é que vou fazer? Então, vamos falar um pouco sobre isso e quais são, aliás, os objetivos deste tema, porquê este tema? Pronto, a ideia de se falar neste tema, neste programa, é falar para toda a gente, para pessoas que acompanham o programa, que são crentes, enfim, que são crentes, ou pessoas que se calhar estão a ver o programa pela primeira vez e que não são crentes, mas por alguma razão estão a ver, é para todo o tipo de pessoas, é tentar passar uma imagem pela positiva, de esclarecer as pessoas, não das amedrontar e das confrontar com a informação, porque só com a informação é que a gente consegue. Estarem atentas, não é? Estarem atentas, portanto. O objetivo é esclarecer as pessoas, transmitir a ideia de que comportamentos no nosso dia-a-dia, se tivermos cuidados, podemos evitar a maior parte dos cancros. Já às vezes pensam que o cancro é uma coisa que quando aparece não há nada a fazer, é inevitável, que não controlamos, não. A medicina vem-nos dizer que a maior parte dos cancros têm causas ambientais, já vamos ver depois, e como causas ambientais nós podemos fazer muito no nosso dia-a-dia, nos nossos comportamentos. Depois, salientar a importância de que, para além disso, as pessoas devem estar atentas para meia dúzia, um bocadinho mais de sinais, que se as pessoas às vezes não tiverem atentas, ignorarem, ou por desconhecimento, ou por medo, as coisas podem se complicar mais à frente. Como às vezes o nosso apóstolo tem dito, aquela história do cão que mordeu e não mordeu. Portanto, quando há problemas, a gente tem que os enfrentar de frente. Temos que olhar para eles e ver o que é que é possível fazer, não ignorar. E então, um dos objetivos também é informar as pessoas para estarem atentos àquela meia dúzia de sinais que são importantes. Para quê? Para depois ajudar no processo de decisão. o que é que eu vou fazer. Isto está a acontecer comigo, está a acontecer com algum familiar meu, com algum amigo. Vamos lá arregaçar as mangas e agir. Exatamente. E nós, acima de tudo, é bom também a pessoa ter noção que é importante ela ir fazendo um rastreio do tempo a tempo para que seja detectado com a devida a decedência. Isso é o grande problema, muitas vezes. É um dos problemas, nós quando, sim, é fundamentalmente o que faz com que um cancro seja, tenha boas hipóteses de ser resolvido, é o tempo, ser detectado, mais precoce possível, e se já há metástase ou não, pois falaremos disso, está espalhado, chamemos assim, para as pessoas poderem perceber. Então, todo o tempo aqui é importante neste processo. Então, vamos lá, temos aqui uma definição acerca do cancro. Uma definição, dá uma forma simples, mas que é isto que está. É assim, nós somos um corpo humano, somos uma máquina muito bem feita, e nós somos, no fundo, somos sistemas, somos órgãos. A nossa pele é o maior órgão que nós temos. Os órgãos, por sua vez, são feitos de tecidos, de um conjunto de tecidos, dá um órgão, mas um tecido, por sua vez, é um conjunto de células. E se quisermos ver, a célula é uma unidade minúscula, só se consegue ver no microscópico, e dentro da célula existem organismos, na mente, por exemplo, os cromossomas, e lá dentro os genes. Portanto, tudo se passa a nível microscópico. E nós, como ser humano, vamos morrer, toda a gente vai morrer, não é? Se alguém pensa que não vai morrer, se calhar tem que... Agora recebeu a saber esta notícia. Agora, de repente, deve ter ficado chocado. Chocado. De certeza. E, portanto, é normal o nosso organismo, com o passar do tempo, haver destruição de células. Normalmente. Nós temos um sistema regulador interno que regula a morte das células. Normal. Chama-se a apoptose, a morte das células. Isto é um processo normal. Depois temos também no nosso organismo um sistema que evita o aparecimento dos cancros. O próprio nosso organismo está preparado para isso. O que é que acontece? Então, se nós temos um sistema normal de envelhecimento, e temos um sistema interno que nos protege, que regula e que sempre que deteta alguma alteração ou normal funcionamento atua, o que é que aparece o cancro? Aparece o cancro porque estes sistemas deixam de funcionar. Portanto, o próprio sistema que deveria funcionar e reconhecer um conjunto de células como a normal não vai detectar isso. Não vai detectar e aquele conjunto de células vai evoluir. Sem policiamento as células vão ali à vontade. Portanto, elas vão proliferar, umas mais depressas do que outras, e temos um tumor maligno, ou uma neoplasia maligna, ou um cancro. Porque há os tumores benignos. Esses, geralmente, são melhores, como o próprio nome diz, não se espalham e resolvem-se mais facilmente. Os malignos, não. Precisamente pela capacidade que eles têm de se espalhar, de metastizar, para fora do local onde o processo se iniciou. E muitas vezes a pessoa acaba, infelizmente, por falecer, não tanto do tumor primário, mas do secundário. Porque normalmente as pessoas até pensam que o tumor é aquilo só. É ali onde se manifestou aquela zona que você estava a dizer, onde se iniciou, mas na verdade, a uma dada altura, começa a espalhar. Que é isso que dificulta mais depois, para além do diagnóstico, o tratamento. Porque o cancro espalha-se, sai do tumor principal e através do sangue ou da linfa, nós temos um sistema linfático, são os dois veículos que além ele encontra para chegar mais à frente e se espalhar. Exatamente. Então, nós temos aqui alguns dados sobre o cancro, precisamente aqui em Portugal. Com certeza há muitas pessoas que estão-nos a ver de outros países, mas aqui nós temos estes dados. Temos estes dados. São dados, portanto, conferidos cada vez mais, infelizmente. E no mundo desenvolvido, o cancro vai ser a principal causa de morte. Porquê? Porque as pessoas vão viver mais tempo e vão estar mais expostas aos fatores que desencadeiam o cancro. E, portanto, a probabilidade de sofrer este tipo de doenças é maior. Portanto, vai ultrapassar as doenças cerebrovasculares, os infartos, os AVCs, vai ultrapassar os acidentes. O cancro vai ser a principal causa. Em alguns países desenvolvidos já o é. Em Portugal, estes dados atuais, o cancro do pulmão lidera. Depois temos o cancro do cólon e do recto, o cancro da mama e o cancro da próstata. Muitos deles, se calhar aqui estes três, e o próprio cancro do pulmão, muitas vezes, atempadamente são cancros que se podem detectar. Já falaremos mais à frente, se quiser, depois, mas podemos, quando falamos há bocado de rastreios, estes cancros são rastreáveis. Por exemplo, o cancro do cólon e do cancro do recto. Hoje em dia, os médicos de família já preconizam, a partir dos 50 anos, por exemplo, deve-se fazer uma colonoscopia, ou uma retocinodoscopia, que é um exame, enfim, às vezes um bocadinho aborcido de fazer, mas se fizer numa fase em que a pessoa até nem tem sintomas, solicitando isso ao seu médico, pode detectar uma lesão que já existe e que, detectando, pode-se evitar que apareça um cancro, e a pessoa depois, enfim. Câncer da mama sugere-se, a partir dos 40 anos, 40 e 45, pois há quem tenha umas ideias, não há consenso, como em tudo, às vezes, também nesta matéria, mas o autoexame da mama, as mamografias, a cada dois anos, pode ser feito, consegue-se despistar atempadamente, ou tentar visualizar e, dali, depois pedir outro tipo de estudo. Mas com um exame simples, a próstata, o toque retal, por exemplo, uma análise ao sangue, fazendo a análise de um marcador específico do cancro da próstata, que é o PSA, uma picadazinha no braço, uma colheita de sangue, pode ajudar, juntamente com o toque retal, nos homens, a detectar um cancro da próstata. Nós estamos, por exemplo, aqui a falar de alguns destes exemplos, e existe um denominador comum dos grandes culpados acerca de cada um destes, por exemplo, o cancro no pulmão, há algum... O fator principal que causa... É, se passarmos o outro, eu penso que é o outro slide que vem a seguir, este ainda da metástase, só antes de chegarmos aí, bispo Zé, para tentar, era isto que dizíamos há bocado, a metástase é quando o cancro se espalha. E vai pelo sangue ou limpa. Portanto, também um bocadinho para as pessoas terem a ideia, por exemplo, o cancro da mama, originalmente, às vezes espalha para os ossos, espalha para o cérebro, e muitas das vezes não aparece, os principais sintomas na mama são nestes dois órgãos. O cancro do colon, dos intestinos, migra muito também para os ossos, migra muito para o cérebro, e portanto temos aqui situações... Estou-me a lembrar, como também não estamos a falar em situações especiais, nem em pessoas, nem em locais, há pouco tempo tive uma doente que... Ela ocultou, uma senhora de 50 e poucos, em muitos, 60 e poucos anos, ocultou, provavelmente por pudor, por medo, quando apareceu no hospital, já apareceu com uma hemoglobina baixíssima, sangue, com falta de forças, e quando a fomos observar, na altura no serviço de urgência, a nível genital, ela tinha um tumor da vulva, dos grandes lábios, já tinha uma massa brutal. Portanto, provavelmente viu aquilo, ignorou, escamuteou, escondeu, aquilo evoluiu, meses, às vezes não são muitos meses, mas evoluiu, e quando já não podia, caiu para o lado com falta de forças, com uma anemia grave, é que vai ao hospital, e é ali que se separa. Pode ser tarde demais. Portanto, porque já, nessa fase, seguramente, já poderá haver metástases por... E muitos órgãos afetados. E outro tipo de órgãos. Isto tudo, mais uma vez, a importância das pessoas falarem, das pessoas com o tempo agirem, não terem medo, não porem a... E estamos aqui a falar mesmo para pessoas que nós já conhecemos, e a pessoa tem que fazer bem a sua luta, tem que dirigir bem os seus aves, e não ter medo, não pode ter medo ainda das piores coisas. Temos, então, aqui, fatores que podem desencadear, não é? Como estávamos a falar há bocadinho, o tabagismo, temos os fatores ambientais, primeiro que tudo, assim, de grosso modo, temos fatores ambientais e não ambientais como causa de cancro. Nos ambientais, em maior parte deles, os fatores são estes. Estamos a falar de 90 a 95%. 90 a 95%. Isto são fatores que nós podemos controlar. Ou agir aqui. Eu posso deixar de fumar, eu, se estou obeso, estou com excesso de peso, posso ter determinado conjunto de atitudes e para emagrecer, posso e devo alterar a minha alimentação. Se abuso de bebidas alcoólicas, uma pessoa que abusa de bebidas alcoólicas, deve diminuir o consumo, ou deixar mesmo. Se tem uma profissão, isto aqui, quando falamos em radiações, hoje não estamos necessariamente só a falar do sol. Estamos a falar mesmo de pessoas que têm profissões que lidam com radiações e que correm certos riscos. Poderão, muitas vezes, ter que deixar essa profissão, ter que falar com a entidade patronal, saber se há possibilidade de ser colocado, de ser protegido. Também há pessoas que, às vezes, não usam equipamentos de proteção individual. Certos tipos de infecções. Quando estamos a falar aqui de infecções, é uma infecção que se desenvolve e a pessoa não cuida? Estamos a falar que há certos cânceres que estão relacionados com infecções. Por exemplo, hepatite B, está provado, há alguns casos, pode evoluir para um hepatoma, câncer do fígado. Há vacinação para hepatite B. Portanto, se eu me vacinar... Se a pessoa se cuidar, vai evitar. Exatamente. Mas a hepatite B também pode ser contraída, por exemplo, através de contactos sexuais irresponsáveis. Portanto, se a pessoa tiver uma prática sexual responsável, não é? Está a fechar as portas. Claro. A uma hepatite B. Quando falamos, por exemplo, de... Há hoje em dia já, e penso que já está gratuita, a vacinação que as moças, os adolescentes fazem, e os rapazes também já fazem, contra o papiloma vírus. Que é o vírus, é um vírus que está muito associado ao cancro do colo do útero. Nas senhoras, mais à frente. E também os rapazes têm um tipo de cancro. Não têm útero, mas também têm um tipo de cancro. E que está associado a este vírus. Certos tipos de cancro do estômago estão associados à presença de uma bactéria no estômago, que é a Lycobacteria pylori. Portanto, sabe-se isso, não é? E, portanto, se com o tempo isto se tratar ou foram identificados e as pessoas que fizerem algum tratamento para estes tipos de situações, poderão evitar estes tipos de cancro em particular. Podem não evitar outros. Exatamente. Mas estes, daí as infeções, não é uma infeção de trazer por casa. Sedentarismo. Sedentarismo associado à obesidade. Está a reduzir cada vez mais as hipóteses as pessoas daqui a pouco não têm para onde fugir. Não têm para onde fugir. Temos de fato de física. Não pode ser sedentário, não pode fumar, não pode ser gordo, não pode beber, e não pode andar ao sol e a tensão nem respira porque depois apanha a cabeça. Alguns cancros do pulmão têm fatores de poluição. Jesus, vem depressa. Melhor já, senão... Não, mas como você dizia agora fora de brincadeiras, na verdade, tudo se complementa para que cada vez haja mais por causa destas coisas mesmo. Porque todo o mundo está a aumentar em todas as áreas de poluição e tudo isso e cada vez se torna mais complicado a pessoa evitar. Evitar isso. Não é fácil. Mas pronto, veja que estes aspectos aqui podem ser digamos manubráveis pela pessoa. Claro, claro. E portanto... E você ainda fala aqui depois nos outros 5 a 10% que têm a ver. Alguns cancros da mama, por exemplo, alguns cancros do cólon são cancros que há alguma história familiar. E aí é menos fácil. Aí é menos fácil sabemos que muitas vezes certas pessoas cuja mãe ou cuja avó teve cancro por exemplo da mama são pessoas que devem ter uma vigilância mais apertada. Porque isso é algo que não se sabe quando se vai manifestar. Não se sabe quando se vai manifestar mas sabe-se pelas probabilidades que aquela pessoa pode vir a ter. Então a pessoa sem drama pode e deve ser acompanhada. Claro, exatamente. Então temos aqui sinais e sintomas. Sinais e sintomas a tal meia dúzia do caso são 7. Atenção que não quer dizer que as pessoas que tenham algum destes sintomas que tenham cancro. Falamos de uma tumufação. Alguém que nos está a ouvir que sabe que tem ou que sentiu ou que sabe que há algum amigo que tem uma tumufação um alto. A pessoa não tinha de repente um dia passou a fazer a barba ou vestir um vestido e notou no espelho tem aqui um alto. Por exemplo, aqui ou debaixo ou nas axilas um gânglio aumentado ou por exemplo na perna enfim alguma alteração uma tumufação um tumor mesmo uma coisa mais dura usando este um bocadinho esta terminologia deve valorizar mesmo que não tenha dor. E isso é algo que se manifesta assim rapidamente cresce rápido ou assim há alguns que vão crescendo a pessoa pode andar por aquilo e só a determinada altura é que não me lembro disso. Isto pode ser importante. Uma alteração de um sinal de uma verruga a pessoa sempre tinha aquele sinal mas de repente mudou a cor mudou o aspecto isso é de valorizar pode não ser nada mas deve valorizar. Uma hemorragia falamos de hemorragia especialmente hemorragias a nível intestinal a pessoa vai fazer vai evacuar e vem sangue nas fezes. Ah isto é umas pode ser uma coisa mais simples já tive isto uma vez ou duas e depois passou atenção pode sim pode não ser nada pode ser uma coisa bonigna mas pode haver alguma coisa mais por trás. Tosse prolongada aquelas tosses irritativas prolongadas que já não cedem aos antitústicos à medicação que a pessoa às vezes fazia fazia tomava um chazinho e tal a coisa melhorava mas esta tosse está a ser diferente deve valorizar perda franca de peso portanto a pessoa e quando falamos em perda franca estamos a falar se eu preciso em 6 ou 8 quilos assim no espaço de 2 meses por exemplo está francamente mais magra isso é um sinal de alerta alteração no trânsito intestinal portanto alguém que tinha um trânsito intestinal normal e de repente entra numa altura em que ou o tempo entra com diarreia começa umas fezes com mais frequência são líquidas com frequência eu não tinha isto o que é que se passa agora comigo ou obstipação ou seja estar muitos dias estar muito tempo sem fazer ou outro sinal que é a pessoa ir à casa de banho evacuar e ficar com a sensação que não fez tudo isso também é um sinal que se deve valorizar a febre inexplicável especialmente uma febre febre mais vespertina mais ao final do dia mas estou com uma febre às vezes não é uma febre não é um febrão não é dessas febres aquelas febres de 38 38 e 13 e 4 a pessoa fica ali no final do dia toma um banho passou o dia a seguir já não é nada mas depois volta outra vez pronto estamos ali numa semana 10 dias ainda com aquilo é de valorizar pode ser uma coisa viral não ser nada de outro mundo na maior parte das vezes assim é mas é outro sinal depois conjugado com outros e já tinha dito alteração num sinal ou numa mancha no corpo que é importante exatamente e temos aqui então o diagnóstico sim ou seja a pessoa perante estes sinais que é o que a pessoa que é o que os outros veem e perante os sintomas que é o que a pessoa sente são coisas diferentes sinais e sintomas perante isto a pessoa deve procurar ajuda deve procurar o seu médico de família deve ir a uma consulta e perante esta história toda estas queixas estas observações geralmente o médico sugere uma análise ao sangue de rotina meios complementares de diagnóstico terapêutico esta abreviatura hoje em dia TAC ressonâncias magnéticas e o PET é do topo já é com emissão de positrões portanto é um exame caro mas que em Portugal já se vai fazendo com alguma frequência não mas já se faz mais ainda bem e que permite ver em tempo real o sangue a circular e o próprio tumor em ação consegue-se fazer isto exames de sangue e depois as biópsias mesmo que a pessoa não sinta um pronto esses sintomas que ainda há pouco referimos a pessoa como é que faz normalmente para poder fazer um rastreio dirige-se ao médico pessoas que ou que têm medicina de trabalho já muitas pessoas que têm medicina de trabalho os próprios médicos que têm medicina de trabalho aconselham pessoas que não têm o apoio da medicina de trabalho têm o médico de família ou têm o médico particular e é sempre aconselhável como se falou há bocadinho por exemplo ali a partir dos 50 anos os homens estarem atentos para a questão da próstata para a questão do cólon sugerindo falando com o seu médico eles podem prescrever exames para tentar perceber o que é que pode até não haver sinal nenhum fazer na base do rastreio as senhoras com mamografia com uma ecografia mamária e umas análises simples ao sangue um bocadinho mais elaboradas pedindo um ou outro marcador porque há cancros que libertam determinadas substâncias algumas hormonas que são próprias por exemplo certos cancros do estômago há marcadores próprios do cancro do estômago o da próstata como eu disse há uma análise que é o PSA que estando elevado pode induzir portanto são exames simples relativamente fáceis de fazer alguns deles e que podem ajudar aqui as coisas então depois temos aqui os tratamentos para quem realmente começa temos tratamento hoje em dia há mais quem sabe mais ainda e está mais nesta área hoje a oncologia é uma área muito específica os médicos não é qualquer médico que sabe tratar o cancro tem que ser os oncologistas e depois dentro dos oncologistas há os que se especializam na mama nos ossos no fígado a especificidade do conhecimento hoje em dia é tão grande que mesmo dentro dos oncologistas há uns mais especializados numa área como noutros eu trago aqui isto apenas para as pessoas ficarem com uma ideia quimioterapia continua a ser uma resposta boa e com com bons resultados haverá pessoas que já passaram por isto e que sofreram um bocadinho com a quimioterapia porque tem efeitos escondários mas se for bem estudada se for bem dirigida pode ser é muito importante a radioterapia em que a pessoa faz várias sessões sujeita a radiação própria que incide sobre o tumor para queimar as células malignas de uma forma assim muito brosaica mas que é assim terapias de diferenciação são hoje em dia terapias já mais específicas e que ainda também não há ainda muito consenso sobre elas mas que já existem em que vão mais dirigidas em função de cada cancro cirurgia operação a imunoterapia em que também é uma área relativamente nova cara mas também muito do futuro passa aqui pela imunoterapia em que vamos usar o nosso sistema imunológico para tratar o cancro vamos usar aquele sistema que devia reconhecer o cancro e atacá-lo normalmente se tudo estivesse bem vamos usar esse sistema a trabalhar e depois os cuidados paliativos não necessariamente como um tratamento curativo mas como um tratamento adjuvante e tem aqui algum a nível de prevenção a nível de prevenção os rastreios os rastreios que se falou atuar contra os fatores ambientais portanto se temos sedentarismo atividade física é fundamental se estamos obesos se estamos acima do peso controle do peso mexer na alimentação estilos de vida não é fácil evitar o abuso do álcool uma vez já falámos aqui sobre o alcoolismo quer dizer o que é que é as pessoas no fundo sabem e têm essa noção do que é que é o abuso e o uso normal não fumar o ideal mesmo era não fumar 90% dos cancros do pulmão são atribuídos ao fumo dos cigarros ao tabaco depois temos outras situações que não é o cigarro que é o cachimbo que são charutos outro tipo que não causa tanto o cancro do pulmão mas mais o cancro da boca da laringe da faringe é outro tipo de cancros que também acontecem com alguma frequência evitar exposições a radiações já falámos há pouco comportamentos sexualmente responsáveis o que é que o sexo tem a ver com o cancro falámos que tem vacinação portanto nós sabemos que há algumas doenças infecciosas que estão associadas a alguns tipos de cancro e que há vacinas para elas porque não fazer devem-se fazer e há aí uma moda aí de que algumas alguns países e algumas algumas pessoas são não querem vacinações e resistem às vacinas mas depois temos maus resultados e a realização de testes genéticos justamente naquelas pessoas que têm a história familiar de algum cancro em português isso na verdade é um dos grandes segredos é a pessoa ter esses cuidados são cuidados básicos mas acima de tudo hoje as pessoas se calhar também pensam um pouco que hoje qualquer coisa que se come é complicado a gente não sabe de onde vem onde é que foi cultivado é muito complicado então a pessoa tem que ter cuidados redobrados temos aqui cinco fases pelas quais o doente depois passa quando está com essa doença isto eu lembro de aprender isto quando contavam no curso isto existe hoje em dia estamos a falar da pessoa eu pus ali mesmo não foi por nada em especial porque há mesmo esta envolvência com Deus mesmo as pessoas que não são crentes crentes ficam assim porque eu não é? as pessoas para quem Deus nunca lhes tocou muitas das coisas esta é uma quando são confrontados com o diagnóstico de cancro a primeira ideia logo é até um bocadinho antes da raiva a negação não isto não se enganou-se o médico enganou-se não isto não é para mim não é bem assim depois quando percebe que de final é surge a raiva e a ira e a revolta e a revolta com Deus então se existe Deus porque é que porque é que isto me está a acontecer a mim eu que sou novo tenho filhos agora ia ser avô estava num bom momento profissional porquê agora? a hora volta depois a pessoa à medida que o tempo vai passando uma ajuda um apoio da família ou não a própria equipa de saúde o apoio do médico poderá aqui levar alguma esperança calma temos estas hipóteses de tratamento há esta possibilidade e a pessoa começa a ficar com uma vontade de negociar Deus torna-se crente está a ver faz umas orações e tal como achando achando que poderia conseguir há uma negociação mesmo se tu me deres isto depois fica animado até porque às vezes começa a fazer o tratamento e a coisa começa a responder bem infelizmente em algumas situações por vários aspectos não recupera não recupera entra numa tristeza numa decepção que depois pode levar muitos casos leva a uma aceitação uma resignação já está às vezes até algumas das suas faculdades já perdeu e portanto são fases tipo já se conforma não é? as pessoas podem pular algumas delas e aqui para nós para não para dar uma forma mesmo concluirmos deixe estes conselhos práticos atenção aos sinais de alerta aquela meia dúzia são importantes falem com o médico falem com o enfermeiro que conheçam falem com o personal de saúde comportamentos responsáveis no dia a dia aqueles comportamentos que estão por detrás que se não foram observados podem disputar aquelas causas ambientais reportar atemporadamente à equipa de saúde hoje em dia nós temos médicos mais capazes de ouvir é um facto os médicos hoje em dia estão mais treinados para ouvir a pessoa antigamente era era mais para cuidar o médico é a doença e o enfermeiro é o doente é um bocado assim hoje em dia temos equipas boas já de uma forma geral em que temos o médico mais capacitado também já para o doente ou olhar para o doente e o enfermeiro com mais informação a perceber um bocadinho a doença também em termos de formação e outros técnicos seria injusto dizer que são só estes dois que é uma equipa grande por estar por trás e ter presente para finalizar acho que é sempre importante isto é o mais importante ter presente o que aprendemos através da palavra de Deus e aqui deixar o que? deixar um bocadinho aqueles dois conselhos que é se a pessoa foi atingida por esta situação perceber às vezes não é fácil não foi Deus que fez então se não foi Deus que fez mas Deus quer fazer parte da solução quer ajudar e quem está bem não tem problema nenhum então faça a sua luta como nós aprendemos continue se calhar nos momentos das reuniões no momento em que estamos em que se está a louvar fique mantenha-se lá não venha embora mesmo se não precisa de nada é aquilo que vocês dizem é um fundo a postura espiritual no meio disto é muito importante exatamente então fica aqui os conselhos do João que realmente são conselhos muito úteis para aquelas pessoas que podem até não estar você que não está a passar por nenhuma destas situações é bom que esteja alerta esteja com atenção não é para ficar com medo ou sim já agora vê qualquer coisinha estranha já fica todo amedrontado mas é bom que você vai fazendo um rastreio de vez em quando para ver que tudo está em condições tudo em dia aquelas pessoas que estão é seguir alguns destes conselhos que o João deixou aqui muito importantes João muito obrigado pela sua presença e aí